Muito bem, agradeço pelo presente. Pelo chocolatinho para os filhos, né? Muito obrigado, gente, vocês são muito carinhosos. Pastor, guarda só para mim aqui. Minha esposa vai ficar muito feliz de ver que eu voltei um pouco mais gordo, mais cheinho. E eu, claro, vou ter que me exercitar mais, né? Mas, queridos, feliz sábado para vocês. Realmente eu vejo hoje irmãos que eu não tive a oportunidade de conhecer durante a semana, mas ainda podemos estar juntos, teremos uma vigília muito especial nessa próxima madrugada. Acho que você não conheceu nada parecido ainda e acredito que após essa vigília você vai se sentir um adventista raiz. Algo dentro de você vai te dizer, esse é o caminho, andai por ele. E algo não, né? A gente aprendeu aqui que coisas não falam, mas Deus vai falar com você. Então, se você não vê isso a semana toda, correria, luta, batalha, eu entendo, você perdeu uma oportunidade realmente única, porque aqui nos Estados Unidos o acesso a esse programa é um pouco mais dificultoso, pela questão que o pastor comentou, de pessoas que podem vir ou não. Mas, se organize, durma mais cedo essa madrugada, essa noite, às três da manhã nós estaremos lá no Colégio Adventista, e dê uma chance a Jesus para que tudo que você estudou na lição da Escola Sabatina possa ser algo prático. A gente conhecer melhor aquele que nos santifica, aquele que nos transforma. Aqui eu estou com a cabeça da lição dos jovens, né? Mas, a lição dos adultos também está incrível. E nos diz que nós temos que nos esforçar. Para quê? Para ir a Deus. Para ir a Jesus. Ele é quem nos transforma o coração. Então, está feito o convite para você, nós não costumamos fazer isso. Normalmente é recomendável que quem começou esse programa termine. Mas, se você veio hoje e sentir o desejo no coração de comparecer, você será muito bem-vindo, tá bom? Mas, eu saí daqui muito feliz com essa igreja, pastor. Muito feliz. Os irmãos, assim, vejo que Deus tem uma igreja muito especial aqui em Richmond. Tenho certeza que Deus, assim, está chamando vocês para serem uma luz muito poderosa nesse lugar. Levo também no meu coração a pessoa do pastor Gessé, um grande amigo. Já passamos a ser amigos. No começo, ele me chamava de senhor. E eu falei para ele, ó, se você me chamar de senhor, não vai dar certo. Então, nós aprendemos essa semana que os relacionamentos formais são meio problemáticos, né? Mas, hoje, nós já estamos muito mais próximos. Eu digo para vocês, nós que conhecemos e trabalhamos com inúmeros pastores, que vocês têm um pastor especial. Um pastor muito organizado, muito cuidador, com a visão de Deus no coração, que é cumprir a missão. Então, realmente, dei muito valor a isso. Porque, olha, é uma bênção de Deus quando a igreja tem um pastor realmente preocupado com ela, né? focado nela. Amados, vamos à palavra do senhor. Eu me propus, nesta manhã, a falar para vocês sobre aquilo que fica quando tudo mais acabar. Nós vamos para Lucas, capítulo 15. Nós fomos adestrados a obedecer decretos na pandemia. Nós passamos a obedecer decretos em uma velocidade muito rápida, da noite para o dia. Nós estamos percebendo que o mundo está em um verdadeiro trabalho de parto profético. Quando as dores de parto começam, elas se tornam mais intensas. Quando a minha esposa foi dar à luz a Elisa, a nossa caçula, eu ficava no aplicativo, assim, medindo as contrações da minha esposa. Coisa de homem mesmo, né? A dor eu não queria sentir, mas ficava no aplicativo. Aí a dor vinha mais forte e em tempo menor, até que culminou no parto. E eu ajudei a fazer o parto, foi um parto mais diferente, assim, ela ficou agachada, fiquei segurando a menina na cena, eu fazendo selfie, o médico dando as orientações ali, a gente ajudando, foi muito legal. Uma coisa, assim, traumatizante para nós homens, mas muito legal. E a gente vê, assim, que quando começa o processo, não volta mais atrás. Nós estamos em um trabalho de parto profético. Se você olha para a profecia, você vai perceber que parece que as coisas demoram um pouquinho a acontecer. Mas quando vem uma crise, e você sabe que não há volta de Jesus sem crise, isso está claro para você, não está? Certo, ok. Então, se nós estamos pedindo a Deus, que nos deu o Espírito Santo, em outras palavras, nós estamos pedindo crise. Pastor, não gosta de crise. Então, não queira ir para o céu, porque não tem como ser diferente, a menos que você morra antes. Mas nós vamos passar por muitas crises, muitas crises. Acabamos de atravessar uma crise agora, ok. A pandemia, um dos sinais evidentes da volta de Jesus, a proporção muito forte, guerras e rumores de guerras, o tempo inteiro, angústia entre as nações, nem se fala. O que tem de pessoas angustiadas? Quem tem muito dinheiro, vive angustiado, porque tem muito dinheiro. Quem não tem dinheiro, vive angustiado, porque não tem dinheiro. Angústia para todo lado. Nunca se viu tamanha incidência de doenças mentais, emocionais. Está uma luta para todo mundo. Então, nós percebemos que tudo está convergindo. A pandemia cessou um pouco. Estamos aqui na igreja de novo, graças a Deus. Toda essa convivência maravilhosa. Mas você pode perceber que virão outras contrações e elas vêm em um período menor e mais intensas. Então, não se anima muito com esse otimismo aparente que tomou conta da humanidade aí, nessa parte, pelo menos, do mundo, porque nós estaremos, sim, vendo crises mais rápidas, governos tomando suas decisões rápidas para sobreviverem a isso. E você está percebendo que a coisa mais fácil do mundo é para que decretos, até mesmo absurdos, em algumas situações, possam ser criados. Por que eu estou falando isso para vocês? O apelo do pastor é muito compreensível, porque a gente, como pastor, vive em angústia. Nós vivemos em uma luta interior de querer que todos se salvem, e nós mesmos também, nossa família. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Irmãos, chegaram dias muito difíceis. E não vai demorar muito. Não é profecia do caos, é profecia de Deus. Porque nós cremos que estamos no tempo do fim. E vai chegar o dia que você não vai ter mais uma igreja para te dar esse assessorio espiritual. Não terá mais o apoio de um pastor, de um ombro amigo, de um irmão. Então, a caminhada que nós desenvolvemos com Jesus a sós, ela é a base para o que nós vamos enfrentar daqui para frente, mais do que nunca. Embora a comunidade entre irmãos sempre será fundamental. Mas a pergunta que eu faço no início dessa mensagem é, qual a essência da sua caminhada com Deus? Se tudo fosse tirado de você, o que sobraria? Jesus sempre esteve muito preocupado com isso. E ele, então, em Lucas, no capítulo 15, nos deu uma aula sobre salvação. A salvação. O capítulo 15, ele nos diz o que nós precisamos ter quando chegar o momento em que nada e ninguém poderá nos ajudar. O que é essencial à sua fé? A sua vida? Que tipo de legado você vai deixar para os seus filhos se você não estiver com eles para protegê-los em tempos difíceis? É isso que nós temos que pensar. E Lucas, capítulo 15, Jesus, então, relata, né? Lucas relata sobre Jesus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, nós percebemos aqui dois grupos de pessoas. Jesus estava sentado numa praça, assim, né? Podemos imaginar isso. Aí vinham publicanos e pecadores. Publicanos eram judeus traidores da pátria. Eram odiados, repudiados. Os pecadores eram aquelas pessoas que você não deixaria sua filha sair com eles. Porque eles faziam tudo errado. Eram pessoas que passavam a noite, alguns, fugindo da polícia romana, cometendo furtos, roubos, às vezes assassinatos. Eram mulheres que trabalhavam a noite inteira e não eram médicas, não eram enfermeiras, elas tinham um trabalho que até hoje é bastante preocupante. E elas, quando terminavam o seu plantão, iam todos, assim, para uma praça, e ficavam conversando sobre suas experiências noturnas. Só que naquele dia foi diferente. Eles se depararam com aquele homem falando sobre o reino de Deus. Aí começaram a chegar perto, meio desconfiados. Mas começaram a se aproximar. Aí deu fome. Jesus, então, começou a comer com eles. Jesus não tinha dinheiro para comer. Ele vivia com muito pouco. Eu não sei como se chama aqui, mas no Brasil a gente diria que ele comprou um Marmitex de 10 reais, 12 reais, se sentou na calçada e começou a comer com aquela gente. Aí aquela cena era um pouco estranha. Jesus, os discípulos assim, né? Um com o braço cruzado, outro assim, lá do outro lado, assim, não querendo ser visto, não querendo sair nenhuma foto ali. Vai que alguém tira foto junto com esse povo aqui, eu estou perdido. Então eles estavam desconfiados. Jesus ali, conversando sobre o reino de Deus, com pecadores e publicanos. Dois grupos completamente discriminados. E nisso chegaram o segundo grupo. Então o primeiro grupo, qual era mesmo? E publicanos. Era o primeiro grupo. Pecadores e publicanos. Vamos resumir quem eles eram. Eram pessoas que pegavam a lei de Deus. Imagine as tábuas dos 10 mandamentos. Eles pisavam em cada mandamento da lei de Deus de propósito e sem peso na consciência. Pessoas que deliberadamente faziam o que é errado. Pecadores. Está ali, a Bíblia está dizendo. Eram pecadores. Explicitamente pessoas apartados da fé. Apartados da igreja. Não tinham comunhão. Não tinham comunhão com Deus. Aí chegou o segundo grupo. Murmuravam os fariseus e os escribas. Dizendo. Este recebe pecadores e come com eles. O segundo grupo nós podemos chamar assim de irmãos da igreja. Eles eram bastante frequentadores da igreja. Eram pessoas assíduas. Não perdiam um culto no sábado. Impossível. Eles eram reconhecidos de longe pela sua roupa. Porque crente nós reconhecemos facilmente pela roupa. Não é verdade? Está certo que em alguns lugares, pelo menos no Brasil, já não é mais tão assim. Você já confunde um pouco. Não sabe o que é quem. Mas, no geral, ainda dá para reconhecer um crente pela roupa. E os fariseus eram de longe reconhecidos. E quando eles viram aquela cena, eles começaram a fazer algo que os crentes gostam de fazer. Falar baixinho no ouvido do outro a respeito de uma outra pessoa, de um outro irmão. Nós chamamos isso do quê no Brasil? Fofoca, né? Traduza isso aí para o meu irmão Adolfo. Irmão, não sei como você fala. Tizme. Tizme. Pinha se esquecer. Tizme. Para os irmãos aqui norte-americanos que estão aqui, não sei como vocês falam fofoca. Qual o nome? Cossapim. Cospim. Enfim. Não preciso entender isso agora. Mas é isso. Explica isso para eles. Não estou conseguindo ouvir. Mas é isso. Naquele tempo não tinha essas palavras modernas, né? Mas a palavra foi usada ali no sentido de murmurar. Começaram a falar mal um do outro, quietinhos assim, né? Nós, crentes, nos especializamos nisso. A gente não mata abertamente, mas nós criamos uma guerra fria, muitas vezes, né? Ficamos naquela situação assim, meio que interna, falando um do outro e tal. E Jesus percebeu as intenções deles e propôs três parábolas. A primeira parábola era de uma ovelha perdida. A primeira parábola estava relacionada ao primeiro grupo. O primeiro grupo era um de pessoas que estavam perdidos. A ovelha perdida saiu andando por aí, quando menos percebeu, não conseguia mais voltar. Aí lhe conta a segunda parábola. Qual o nome da segunda parábola aí? Da dracma perdida. A dracma perdida se perdeu em que perímetro? Dentro de casa. Então, a segunda parábola ele fez aplicando a quem? Aos irmãos da igreja, que estavam saindo da igreja, aos fariseus e escribas. E Jesus fala que essa parábola, fala que essa dracma se perdeu dentro de casa, ou seja, eram pessoas que não saíam da igreja. Então, o que Jesus está dizendo claramente aqui? Só existem dois caminhos para se perder. E apenas um para ser salvo. O primeiro caminho para se perder é o seguinte. A pessoa quebra o relacionamento com Deus, pisa nos mandamentos de Deus e vai para o mundão curtir a vida, vai beber, vai se drogar, se prostituir, vai fazer, vai transgredir o sábado. É o primeiro. É uma transgressão deliberada. É um caminho perigosíssimo. Você conhece pessoas que foram batizadas na igreja e que agora, nesse momento, estão em casa, fazendo festa com os amigos enquanto você está aqui na igreja. Não conhece? Pois é. Mas o segundo grupo, ele conta que também é uma possibilidade de se perder. Qual era o segundo grupo? Pessoas que estavam sempre na igreja, conhecedores da Bíblia, conhecedores da verdade do seu tempo. Eram pessoas que tinham, assim, uma notoriedade pública muito grande, eram morais. Não eram só morais, mas eram moralistas também. Mas que, de alguma forma, se perderam aonde? Dentro da igreja. Aí ele conta a terceira parábola. Essa foi matadora, irmãos. Qual o nome dessa parábola? Pois é. Mas nós vamos ter que renomear essa parábola para entender o que Jesus queria dizer com ela. Combinado? Vocês não vão se escandalizar comigo? Nós vamos renomeá-la. Ela vai ser chamada parábola dos dois filhos. Tanto que, em algumas traduções da Bíblia, em alguns países, não é parábola do filho pródigo o nome da parábola. E sim, parábola dos dois irmãos ou dos dois filhos. Porque Jesus, quando narrou essa parábola, nunca quis se referir ao filho pródigo como principal personagem. Nós somos, meio que, induzidos ao estudo da Bíblia, a ler as coisas da mesma forma. Mas capítulos, versículos e subtítulos não são inspirados. Você sabe disso, não é? São adicionados. Para facilitar, senão a gente estaria até agora procurando o livro de Lucas. Então, foi adicionado isso lá pelo século XII, século XIII. Essas adições foram para facilitar a compreensão. Mas, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós não podemos tirar um pedacinho de uma carta e jogar o resto fora. Nós temos que entender o todo da palavra. Estamos aprendendo a meditar na palavra aqui nos momentos a sós com Cristo. E você vai entender isso mais a fundo. Esses tempos atrás, eu até comprei uma Bíblia sem capítulo e versículo. Só para ver no que dá. Irmãos, é outra história. A compreensão da Bíblia muda totalmente. Porque nós não fracionamos. E os subtítulos não nos induzem. Então, esse subtítulo aqui, com todo respeito à tradução em português, mas ele não ajuda a entender o que Jesus estava dizendo. Porque o foco de Jesus não estava no filho pródigo. Jesus tinha por propósito apresentar os dois filhos. Os dois caminhos. O personagem causal da parábola aqui não é o filho pródigo, é o pai. Ele é o personagem principal. Aí o verso 11 prova isso. Ele diz, continuou. Certo homem tinha quantos filhos? Irmãos. Um judeu ter dois filhos? Aonde isso é real? Coisa mais rara do mundo. Quem aqui tem mais de dois filhos? Levanta a mão. E aí, povo animado, rapaz. Glória a Deus, hein? Amém? Naquele tempo, dois filhos. Quantos filhos as pessoas tinham naquele tempo? Fala para mim. Ah, gente. Dez. Doze. Quinze. Às vezes tinha mais de uma esposa. Duplicava esse negócio. Para eles, quanto mais melhor. É atípico. O que Jesus está fazendo aqui é algo muito atípico. Certo homem tinha dois filhos. Na cabeça do judeu acendeu uma interrogação. Dois? Esse homem não gostava de fazer filho? O que acontece com esse homem? Mas qual o propósito de Jesus aqui? Não é destacar a família. Jesus está falando de dois caminhos. Dois caminhos para perder a salvação. Vamos ver o pecado do filho mais novo? A Bíblia diz no capítulo 15, verso 12. Que o mais novo chegou para o pai e falou. Pai, me dá a parte dos bens que me cabem. E o pai foi lá e repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço juntou tudo que era seu. E partiu para uma terra distante. Foi para os Estados Unidos da época dele lá. Digamos assim, né? Saiu do Brasil e foi viver a sua vida. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, esse rapaz chegou para o pai dele e praticamente desejou a morte do pai. Porque a herança naquele tempo se dava após a morte normalmente. Então, ele fez o pai descapitalizar a família. Porque das duas, uma. Ou eles tinham esse dinheiro em depósito, guardado. E o pai teve que descapitalizar a família. Ou o pai teve que vender terra para dar a parte do mundo. De todo jeito, ele causou um transtorno. Ele não empobreceu a família, tá? Mas ele causou um transtorno para receber a sua parte. Aí ele chega para o pai e o pai me dá os bens. Ele pede bens. A palavra bens é ousia. A palavra ousia é bem material. Dinheiro e tal. Mas a Bíblia não diz que o pai deu ousia. A Bíblia diz que o pai deu bios. Averes é bios. A palavra bios é a mesma palavra utilizada para a viúva pobre. Quando coloca as suas duas moedinhas no gasofilácio. Diz que ela deu todo o seu sustento. Sustento é bios. Ou seja, está ligado a tudo que se tem. É mais assim, emocional. Então, a Bíblia diz que o pai não deu só o dinheiro. Toma aqui o dinheiro e vai embora. O pai deu a si mesmo. O pai foi chorando. Repartir a herança. A honra do pai foi junto. A vergonha do pai foi junto. O pai estava quebrado. De assumir a perda de um filho. Então, o pai deu assim parte da sua vida. E parte da sua vida foi junto com o seu filho. Naquele cavalo negro que ele comprou na concessionária. Que era o que tinha de melhor na época. E partiu. Se fosse hoje, ele passaria em que concessionária e compraria que carro? Me ajuda aí. Que carro do norte-americano é padrão assim? Tesla. É o Tesla, né? Acho que é o mais top, né? Esses dias eu perguntei isso para o Brasil. Os irmãos, ah, um Corolla. O brasileiro já... A cabeça é diferente, né? Aqui, Corolla não é o caso. Então, assim, vamos imaginar que ele compraria o que houvesse de mais caro aqui. E fosse, então, ostentando a sua herança. Não tinha como depositar esse dinheiro. Levou dinheiro em mãos. Olha que loucura. Só que ele não contava com algo que a nossa geração aprendeu muito bem. Crise. Veio uma crise. E quando vem uma crise, tudo muda. Então, o jovem, que já não tinha sabedoria nenhuma, perdeu o que tinha. E voltou para casa. Envergonhado. Humilhado. Decorando um discursozinho assim. Ah, pai, me deixa ser seu servo. Nem precisou fazer o discurso. O pai o recebeu. Qual foi o pecado do filho mais novo? Ele quebrou os mandamentos do pai. Ele quebrou o relacionamento com o pai. Ele já não tinha intimidade no relacionamento com seu pai. E por esse motivo, ficar em casa, para ele, representava um aprisionamento. Ficar na igreja. Não, isso aqui me prende. Tem muita regra. Guarda sábado, guarda isso, guarda aquilo. Não é muita regra. Ele não entendeu que não é o esforço para obedecer a regra, mas é o esforço para permanecer com o pai, que dá sentido às regras. Aí, ele foi viver a vida dele desregradamente. E deu no que deu. Mas o segundo filho é que era a maior preocupação de Jesus. Aí, a Bíblia nos diz qual foi o pecado do segundo filho. Vamos ver? Capítulo 15, versículo 25. O filho mais velho estiveram no campo. Não era campo de futebol, não. Era campo de trabalho. Ele era queimado do sol. Ele era o capataz da fazenda. Sem ele, nada acontecia naquela fazenda. Ele carregava aquela igreja nas costas. Quer dizer, ele carregava aquela fazenda nas costas. Nada funcionava sem ele. Pensa num filho importante. Muito importante. Ele era, sim, o homem de confiança daquele pai. E a Bíblia diz que ele voltou e quando ele ouviu a música... Música é sinônimo de alegria. Dança e música. O pé é festa. Se é festa, não é para mim. Ele já pensou assim. O que está acontecendo? Ele não teve coragem de entrar. Aí, ele chamou um servo. Perguntou o que era aquilo. Aí, o verso 27. Meus irmãos, o servo deu três golpes no orgulho daquele irmão mais velho. Primeiro golpe. Veio teu irmão. Não acredito. Tanto que eu orei para ele ir embora. Voltou? Voltou. Ele não estava acreditando. Sabe por quê? Porque a partida do irmão para ele foi uma solução. Foi uma solução. Porque eles já não tinham mais intimidade entre si. Era uma família complicada. Porque os dois filhos viviam cada um em um polo. Em um extremo. Ambos teriam que ter uma intimidade com o pai. Mas também não tinham. E, por consequência, não tinham entre si. Eram oponentes dentro da mesma igreja. Quer dizer, da mesma casa. Eram oponentes. Aí, não tem aquele irmão na igreja que sempre é um pouco mais ranzinho, um pouco mais chato. Aqui nos Estados Unidos não tem muito isso porque tem pouca igreja. Mas, lá no Brasil, quando um irmão mais chato, uma irmãzinha mais chata, que pega no pé de todo mundo, que é meia cri-cri. Chega e, cri-cri, traduz essas coisas aí, porque os irmãos aqui, as crianças aqui não vão entender nada. Mas, não tem esses irmãos que falam assim, vou sair dessa igreja. Eu vou para a igreja tal. Adventista, mas de outro bairro. Aí, tem aquela irmã assim, que é oponente dela. Ela fala, irmãzinha, a senhora vai sair da igreja? Não faz isso, irmã. Vou sentir tanta sua falta. Yes, graças a Deus, essa desgraça vai sair daqui. Graças a Deus. Irmã, não faz isso, irmã. Fica aqui com a gente. Foi mais ou menos isso. Não, você vai embora. Vou, ah, que pena que você vai embora. Graças a Deus, que pena. Ser humano. A Bíblia não diz que Jesus conhece a natureza humana? Conhece. Não é assim que nós somos? Nós não somos seletivos nas amizades? Somos. Só Jesus corrige esse defeito no nosso caráter. Só Jesus. Não é fácil. E aqui diz que o filho mais velho, então, ele ficou muito chateado. E mais, diz que o pai mandou matar o novilho cevado. Eita. Quem cevava o novilho? Quem cuidava que aquele novilho fosse cevado e preparado para ser, para fazer ali o churrasco da família do fim de ano? Era o filho mais velho. Era a maneira que eles tinham de celebrar. Não é apologia, come carne ou não come carne. Não vai confundir as coisas. O tema aqui não é esse. Estamos falando de festa, celebração. Quando o pai manda antecipar a morte do novilho, aquilo emitiu um recado para todo mundo. Está acontecendo a festa mais importante dessa família e fora de época. Por quê? Por que razão? Porque o filho voltou. E a Bíblia diz, então, que aquele rapaz foi recuperado com saúde pelo seu pai. A última informação não precisava estar no texto. Mas por que a Bíblia dá certos detalhes? Pare para pensar comigo. Você que é marido, você que é homem, os homens. Cadê os homens dessa igreja? Levanta a mão só para ter certeza. Amém? Beleza. Imagine que você pega as únicas economias da família e você gasta isso com algum empreendimento que não foi legal. E a sua esposa, as mulheres têm essa coisa. Elas falam, meu amor, não faz isso. Acho que não é o melhor momento. Você busca as informações corretas. Não, está tudo certo, está tudo ok. Você vai tomar um prejuízo. Aí você volta para casa humilhado, envergonhado. Aí as mulheres têm uma frase padrão. Uma frase padrão, assim. Todas elas. Elas têm uma frase que elas foram adestradas a falar isso. Qual frase é essa? Exatamente. Eu não te avisei. Você já passou por isso, né? Por isso que você sabe. Eu também. A minha esposa nem fala mais. Ela só olha para mim assim. É assim. Virou uma santa já. Já desistiu, né? Mas eu não te avisei. Imagine você que o irmão mais velho nem isso poderia dizer para o seu irmãozinho mais novo. Mas eu não te falei, irmãozinho. Você voltou sem uma perna? Você voltou em uma cadeira de rodas? Não, nem isso. Ele voltou com saúde. Ele sabia que para recuperar o que ele tinha perdido era só chegar de volta que ele já seria herdeiro de novo. Então, o senso de justiça do irmão mais velho era aguçadíssimo. Ele não aceitava injustiças. Não, mas você errou. Isso aqui está errado. Você não pode fazer isso aqui. Isso aqui não está certo. E ele, então, era meio que a consciência do pai dele era o irmão mais velho. E esse rapaz, ele era um jovem muito justo, né? Mas o verso 28 diz que o pai saiu procurando conciliar. E o verso 29 é a parte mais preocupante. Porque aqui o filho mais velho expõe a sua teologia. Olha o que ele pensava. Por que ele ficou tão indignado com a vinda do irmão mais novo? Ele respondeu ao seu pai. Há tantos anos que te sirvo. Sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste sequer um cabrito para alegrarmos com os meus amigos. Há tantos anos que te sirvo. Ele servia aquele pai. Ele era, assim, era muito importante naquela fazenda. Sem ele nada funcionava. Ele tinha muita colaboração. Era uma pessoa importante. Mas ele usou a palavra que revelou. Qual era a motivação dele? Ele usa a palavra dolos. Há tantos anos que eu te dolos. Ou seja, dolos é escravo. E Jesus nos diz lá em São João. Já não vos chamo dolos. Vos chamo do quê? Amigos. Nós somos servos de Deus? Somos. Mas o relacionamento com Deus. E a gente está aprendendo isso desde quarta-feira. Na prática. Vai lá, fala com Jesus e tal, tal. Por que razão? Porque apesar de sermos servos, meus irmãos. O nosso relacionamento com Ele não pode ser de servo. Tem que ser de friends. Tem que ser de amigos. O nosso relacionamento com Ele não pode se limitar a Faço isso para o Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Vou para a igreja. Abro, fecho a igreja. Limpo a igreja. Faço pela igreja. Igreja, igreja. O serviço é muito importante. Mas quem crucificou Jesus foram pessoas que serviam a Deus. Por que razão? Porque eles se limitaram a ser servos. Mas não procuraram conhecê-lo como um amigo pessoal. Jesus se tornou um homem. Olha que absurdo. Chegou ao ponto de se tornar um homem. Para salvar a raça humana. E eles ainda assim o negaram. E hoje de manhã a gente leu aqui, no quarto momento aqui. Que eles iam a Jesus, eles conheciam a Bíblia, as Escrituras, decoravam todas as profecias. Sabiam tudo de cabeça. Eram muito bons de Bíblia. Mas não queriam ir a Jesus para ter vida. É perigosíssimo nós irmos a palavra de Deus sem pedir ao Espírito Santo para que converta nosso coração. Porque não se trata de informação. A verdade não é uma teoria simplesmente, irmãos. Nós perguntamos o que é a verdade? A gente vai nos textos bíblicos, né? Os mandamentos são verdade. O sábado é a verdade. Tudo isso é verdade. Mas não se esqueça de uma coisa. Verdade não é só uma doutrina. Verdade é uma pessoa. E ela tem nome. Qual o nome dela? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse. E conhecereis a verdade e a verdade vós. Certo, mas tem pessoas que fazem estudo bíblico e ainda assim continuam guardando o domingo, fumando e bebendo. Ué, a verdade não libertou por quê? Porque não se trata da verdade de conhecer uma doutrina. Se trata da verdade da pessoa de Cristo que precisa ser um amigo pessoal. Quando a gente ensina a Bíblia para as pessoas, irmãos. Não é só ensinar uma doutrina. É ensinar essa pessoa a ser amiga de Jesus antes de ser batizada. E nós temos até que sair e pedir desculpa para alguns deles. Porque a gente ensinou eles que, de verdade, é só obedecer o que eu tenho que fazer de certo. Ok, eu concordo com o sábado e tal, batizou. Mas ele não aprendeu a ter poder para obedecer. Resultado, não conseguiu obedecer. Se afastou da igreja e nós ainda os julgamos. Teríamos que voltar lá e falar, amigo, você me desculpa. Eu não compreendi ainda que Jesus, a verdade, era uma pessoa. Hoje eu estou orando mais, estou aprendendo. E eu vim aqui convidar você para voltar, para a gente caminhar com Jesus juntos. Pense em pessoas que precisariam dessa abordagem. Quando a Bíblia nos diz em João 8, 44, que o diabo não se firmou na verdade. Por isso ele se tornou diabo. Você acha que ele não conhecia a lei de Deus? Por isso que ele se tornou diabo? Conhecia. Então a verdade na qual ele não se firmou, não era só uma teologia, uma doutrina. Era uma pessoa. E de fato, com quem ele se rebelou lá em cima? De quem ele teve ciúme? De Jesus. Então nós vemos que aquele irmão mais velho tinha uma teologia muito perigosa. Eu sou um servo de Deus. Eu sou importante nessa igreja. Eu faço as coisas. Eu vou servir a Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Mas fazer as coisas de Deus, sem relacionamento com Deus, nos torna pessoas insuportáveis. Esses tempos atrás, em um dos meus distritos, duas irmãs pelearam, pelearam entre si. E uma irmã chegou para mim e falou, pastor, ainda bem que a cidade de santo tem doze portas, porque eu vou entrar por uma, aquela miserável vai entrar por outra, não vamos entrar junto. Falei, irmão, não estou ouvindo isso da senhora, não. Não é por isso que a cidade de santo tem doze portas, irmã. Pastor, não quero saber. Eu quero ir para o céu. A outra também quer. Então cada um entra por uma porta. Meu Deus, está de brincadeira, né? Mas é mais ou menos isso que nós transpiramos. Não é verdade? E aí ele diz logo mais, sem jamais transgredir uma ordem, tua. O que ele estava dizendo para o pai dele aqui? Eu nunca te desobedeci. Eu não desobedeci a tua lei. Aquele ali, sim. Aquele ali, ó, adulterou, mentiu, roubou, fez um monte de coisa. Eu nunca traí minha mulher. Eu nunca fiz nada. Eu não trabalho no domingo, eu guardo o sábado, eu não como coisas erradas, né? Eu não como coisas certas que não devia comer, eu não vou mencionar aqui porque eu não quero provocar você. Mas você sabe que nós somos muito inclinados ao que eu não faço, ao que eu faço. Nunca transgredir uma ordem tua. O que Jesus está dizendo aqui para os fariseus? Porque agora é para os fariseus o recado. O irmão mais novo foi dado para os pecadores e publicanos, bem como a parábola ali da ovelhinha. Agora a parábola da dracma. E a do filho mais velho, Jesus estava endereçando ao segundo grupo, aos irmãos da igreja, que estavam lá fazendo fofoca dele. Aí ele falou, olha, é Jesus que está dizendo, tá? É possível não transgredir nenhuma ordem de Deus aparentemente e ainda estar completamente perdido. Você sabia que nós não temos condições de medir a nós mesmos? Ah, eu estou bem. Eu já larguei isso aqui, irmão. Ó, ó, já fiz isso aqui. Ó, eu estou fazendo aquilo, aquilo ali, outro. Ellen White manda fazer aquilo, eu estou fazendo também. Mensurar a si mesmo. Maior engano, maior trampa de Satanás para enganar o povo de Deus. Não estou me prostituindo, não estou vendendo droga, não estou roubando, não estou fazendo nada errado. Ok, parabéns. Eu estou fazendo tudo certo. Aí começa a fazer o checklist espiritual. Tenho que parar de fazer isso, tenho que parar de fazer aquilo. Quando se fala em volta de Jesus, se pensa nisso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Marca da besta. Tem irmão que fala assim, nunca vou receber marca da besta, porque eu sou um fiel guardador do sábado e nunca vou negar o sábado. Ah, vai sim. Não, não vou não. Ah, vai. Não vou não. Ah, com certeza vai. Sabe por quê? Porque não se trata de dizer, eu nunca vou transgredir o sábado. Se trata de com quem você anda hoje. Quem anda com Jesus hoje, vai sim estar selado com o selo de Deus e vai sim dar a vida por ele amanhã se for preciso. Quem hoje serve a Deus, faz tudo certo, mas não tem relacionamento íntimo com ele, quando vier a primeira pressão, primeira metralha dor que botar na cabeça, vai se ajoelhar e vai dizer, glória à besta. Eu uso esses exemplos para você entender que lá na frente, irmãos, não se trata, ah, é o certo ou errado, que eu tenho que fazer o que é certo. Mas quem dá o poder para fazer o que é certo, irmãos? Um pregador disse que ninguém que namora com o diabo hoje vai ser a noiva de Cristo amanhã. Nós precisamos hoje nos relacionar intimamente com o nosso Pai, receber o seu Santo Espírito, porque quando vierem as provações, você já está do lado de Deus, a marca da besta vai ser só um sinal evidente da decisão que você já tomou hoje, amanhã e depois de amanhã e com quem você andou até lá. Não é o sábado pelo sábado, é Jesus, o Senhor do sábado. Jesus é o centro da palavra, ele está dizendo que tem dois caminhos para se perder. Ou você quebra a lei de Deus e vai para o mundão viver como filho pródigo, correndo um sério risco de não voltar. Ou você fica na igreja, faz tudo certo, serve a Deus como um dolos, e depois você pega a lei de Deus, não, a minha vida até que está parecida com a lei de Deus, até que eu estou bem. Essa é a segunda forma de se perder, viver uma vida de apostasia interna, sem relacionamento com Deus, mas vivendo uma vida de aparente religião. Jesus encerra essa parábola com um ponto de interrogação. O filho mais novo voltou, mas o filho mais velho? Ele não fala. Sabe por quê? Porque o único grupo que nem Jesus mudou foram os fariseus e escribas. Aqueles que viviam na igreja, nem Jesus mudou. Morris Vanden chega a dizer que eles subiram na sexta-feira para crucificar Jesus, no Gólgota. Eles os romanos, os judeus e os romanos. Quando foi dando o horário do pôr do sol, depois de matarem o filho de Deus, eles foram correndo para casa fazer o culto para não transgredir o sábado. Faziam tudo certo, aparentemente, ou não faziam? Tinham justiça nisso ou não tinha? Não a de Deus, só a dos homens. Irmãos, quando Jesus me falou isso aqui, então vamos para você, vamos para mim. Eu sou filho dessa igreja. Eu contei meu testemunho durante essa semana que eu era pastor dessa igreja já há quase sete anos. Seis, cinco para seis anos, na verdade. E estava matando o meu casamento. Porque eu vivia uma vida religiosa. Eu servia a Deus. Produzia resultados para essa igreja. Eu orava todos os dias. Mas até o ato de orar era um ato formal. As minhas orações, até as frases, acho que eu já sabia de cor. Resultado, o egoísmo do meu coração começou a suplantar o amor que eu tinha pela minha família. Eu tive que conhecer esses momentos a sós com Cristo. Através de irmãos da igreja, não fui nem de pastores, de irmãos da igreja, para começar a me converter de novo. Porque eu sabia que tinha que orar, mas não conseguia. Chegou a um certo limite, não conseguia mais. E aí nós começamos a entender que Jesus conclui aqui dizendo que nosso relacionamento com o Pai é o que nos mantém todos os dias salvos. Ellen White chega a dizer que, lá no Conselhos para a Igreja, página 141, Tome tempo para tornar o querido Salvador um companheiro diário. Um amigo familiar. Para terem em Jesus um amigo familiar, é preciso dedicar tempo. Ela diz nesse mesmo contexto. Só podemos ter mais ou menos assim a citação. Só por meio do Espírito Santo teremos harmonia no lar. É mais ou menos isso. Ou seja, harmonia. Você quer ter harmonia no seu lar? Não busque harmonia. Você quer ser feliz no casamento? Não busque felicidade no casamento. Quer ter vitória? Então não busque vitória. Busque uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Isso mesmo, meu querido. Por que nós vamos fazer uma vigília agora, irmãos? Ficar quatro horas orando de madrugada lá buscando o Espírito Santo? Porque você escolhe. Ou você se esforça para acordar mais cedo e buscar o Espírito Santo, ou se esforça para mudar seu casamento a vida inteira até o divórcio. Ou se esforça para ficar tentando mudar seus próprios defeitos. Coisa que você não vai conseguir nunca. Porque a sua natureza não ajuda. Então se tem uma coisa que é a nossa luta, é dedicar tempo para buscar o Espírito de Deus. Ou nós temos o Espírito de Deus, ou jamais teremos harmonia no lar. Essa é a citação. Isso é relacionamento vivo, prático e real com Deus. Se você quer ter realmente uma vida maravilhosamente abençoada, isso tem que ir para a tua agenda. Não existe consagração, santificação, seja lá o que for, de boas intenções. Terno e gravata não mudam a nossa condição. Nós precisamos andar com Deus no dia a dia, prático. Esses tempos atrás, quando fazia esses momentos a sós numa igreja em Goiânia, fomos para uma vigília na madrugada, e choveu naquela madrugada. E foi difícil ali, a luta, os irmãos orando e tudo aprendendo. E aí, no final da madrugada, uma alegria no coração de todo mundo, porque a presença de Deus nos traz essa alegria. Aí me chega um irmão e fala, pastor, nessa madrugada, Deus me mandou pedir perdão para minha esposa. Falei, é mesmo. Parece uma coisa simples. Mas, para quem morava em quartos separados, há anos, não era simples. Para quem estava vivendo com derrotas pessoais, líder de igreja, que não tinha coragem de assumir o divórcio, por que ser vergonhoso? Casamento já estava muito mal. Aí ele escolheu ir para a vigília, ficou lá orando um tempão, tudo lá, e Deus colocou no coração dele uma vitória, que ele estava tentando há 20 anos e não conseguiu. É disso que eu estou falando. Sendo que é resultado na tua vida. Lá na sua empresa, você não busca resultados todos os dias? Deus quer também nos dar frutos e resultados na comunhão com Ele. Mas nós somos muito teóricos. Nós somos muito passivos. Nós sentamos na igreja, adoramos, louvamos, ofertamos, dizimamos, e voltamos para casa e segue a vida. Nós temos que buscá-lo mais e melhor. Deus começa a largar o nosso coração. Ele vai começar a falar para você coisas especiais. Essa história, meus irmãos, ela termina de maneira muito interessante, porque Jesus remete ao princípio. O capítulo 15, o versículo 30, o filho mais velho olha para o pai e fala, vindo, porém, esse teu filho. Aí o pai rebate esse argumento, lá no verso 32, dizendo, esse teu irmão. Não, não é meu filho não. Não é só meu filho não. Ele é teu irmão. Ele é teu irmão. Irmãos, acontece que todo o reavivamento que nós buscamos, ele vai ter que ter consequências práticas no relacionamento com a família, na convivência entre irmãos, na convivência com as pessoas de fora, porque nós estamos aqui só para cumprir a missão. Não é a igreja que tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. Já te falaram isso? É a finalidade. Nós temos que levar essa mensagem. É difícil, é duro, é. Mas vamos buscar o Espírito de Deus, que Ele vai nos dar essa condição, esse poder. Mas isso passa pela sua mão. Jesus nos deu muita luz. Deus nos deu muita luz. Mas o povo adventista hoje está sendo chamado a acertar o alvo. Porque mesmo cheios de luz, nós estamos errando o alvo de muitas formas. O centro é Cristo. É um caminho para se salvar. Para se perder tem dois. Fora da igreja e dentro dela, você escolhe. O que se adequa mais ao seu perfil. Nós temos que olhar para Jesus. E entender que é caminhando com Ele que o fruto da minha vida vai ser uma bênção na vida dos outros. Ele vai nos destituir do nosso orgulho. Nós vamos aprender a ter poder. Por que aquele irmão disse Deus mandou pedir perdão para a minha esposa? Porque a gente não perdoa ninguém não, irmãos. Capacidade de perdoar do ser humano é péssima. Só quando nós vamos a Jesus e oramos pela pessoa que nos magoou. Ele coloca no nosso coração vontade de amar e perdoar. É incrível, não tem explicação. Porque perdoar é perder. Você quer perder? Quem gosta de perder? Mas quando eu tenho que ir a algum irmão e pedir perdão quando eu tenho que ir para a minha esposa e pedir perdão para ela eu estou perdendo a guerra. E Deus não vai levar vitoriosos para o céu Ele vai levar derrotados. Em que aspecto? Derrotados do seu próprio orgulho do seu próprio eu. Quando Satanás tentou triunfar, ele perdeu. Quando Jesus perdeu na cruz, ele venceu. E é assim que nós obtemos vitórias. Se agarre a Jesus. Olhe para a porta. Eu encerro contando uma pequena história que eu acho muito legal de uma pessoa que estava em um ambiente pensa nessa igreja aqui num ambiente todo escuro. Todo escuro. Completamente escuro. Essa pessoa então tem que acertar a porta para poder encontrar a sua salvação. A sua solução. Mas quando ele vai andar ele tropeça na escada e cai. Por que razão? Porque está tudo escuro. Então acende-se uma luz. Ah, melhorou. Mas está tudo escuro ainda. E ele vai andando e tropeça no banco. Ah, está difícil. Aí acende-se outra luz. segunda luz. Aí ele vai para um lado tropeça e cai. Aí terceira luz se acendeu. Ah, está ficando melhor. Aí daqui a pouco uma quarta luz se acendeu. Aí uma quinta luz sexta, décima, vigésima vigésima, quinta vigésima, sétima vinte e oito luzes foram acesas. Está totalmente claro agora. Vinte e oito vinte e oito vinte e oito Entendeu? Pegou a ideia? Pegou, né? Vinte e oito. Para que nos foram dadas nossas crenças fundamentais? Aí o que ele tem que fazer agora? Olhar para a porta abrir a porta quem é a porta? Jesus. Mas ele se encantou com uma luz. Uau, mas essa luz é muito linda! A luz da reforma de saúde. Aí o Jesus dele passa a ser a reforma de saúde. É a reforma de saúde para cá. É a reforma de saúde para lá. Ó irmão, você já parou com isso? Ó a reforma de saúde para cá. Não, mas digamos que ele gostou da luz das profecias. Ah, essa aqui é muito linda. Aí ele estuda, estuda, estuda e não encontra Jesus nas profecias. Ele encontra todo tipo de coisa, de especulação e tal e fica ali. Não, mas olha, essa luz da família é linda. E ele ama a família. E tudo para ele é família. Não, mas eu não posso ir na igreja hoje porque meu filho está resfriado. Não, mas não. Primeiro a minha família. seja qual for a luz que Deus nos deu. Essa luz é para clarear o nosso caminho para encontrarmos quem? Espírito de profecia. Vocês estão na região aqui onde está tudo muito próximo. Eu pude conhecer essa semana. Agradeço demais aqui os irmãos que me levaram. A irmã Lucie vai dizer que eu não queria ir depois para vocês, mas eu queria, só não queria dar trabalho. Mas existem pessoas que colocam Ellen White em uma luz que eu acho que até Jesus sente ciúmes. Ellen White aponta para quem? Jesus. Para Cristo. E quando eu começo a me relacionar mais com Cristo, o espírito de profecia para mim vai ser uma verdade absoluta. Assim como a palavra de Deus. Eu estou mencionando exemplos para vocês entenderem. O sábado. Sábado é uma maravilhosa luz. Não tem quem guarde o sábado melhor do que os judeus, mas eles aceitaram Jesus? Então, as luzes que Deus nos deu, meus amados, não é para nós brigarmos um com o outro. Não é para a gente ficar pelejando. Eu não sei como é a luta diária de vocês. Eu venho do Brasil e lá a coisa ferve. Porque muitas vezes há aquela intenção de querer colocar a luz que eu recebi que eu acho que é fundamental na vida do outro, só que o outro já tem uma luz que eu não estou vivendo e coloca na minha e no lugar de um orar pelo outro fica se criando expectativas e cobranças e até rupturas. Então, a luz que Deus nos deu às 28 é para nos levar à porta, para cumprirmos a missão, para levarmos para outras pessoas. Unirmos nossas forças. Não lutarmos uns contra os outros, mas juntos lutarmos contra aquele que está rindo da nossa cara enquanto nós estamos aqui com dificuldades, com orgulhos e com uma preguiça espiritual tremenda. começa a se levantar para o horário e você vai ver o poder do Espírito Santo na sua vida, na sua igreja, você vai ver, você já tem buscado, eu sei que tem, tem reunião de oração nessa igreja, só que para toda igreja e em todo mundo, Deus está nos chamando para estreitar isso um pouco mais e avançarmos, lutarmos contra o império das trevas e não contra os outros. Jesus encerra essa parábola nos apontando ao Pai. Vamos estreitar o relacionamento com o Pai e Ele nos salvará dentro da igreja, nós não seremos irmãos mais velhos, nós seremos pessoas que amam receber novas pessoas e os que estão fora vão ser trazidos, é o sonho que Jesus tinha e tem até hoje para nós. Se você está de acordo com isso, se você sente no seu coração a necessidade de se despojar da sua trajetória religiosa, espiritual, elibada, dos seus acertos passados e de tudo que você já fez por essa igreja e como Paulo, considerar isso como refugio, que Paulo fez isso, não, eu sou hebreu de hebreus, eu sou fariseu dos fariseus, mas tudo isso eu deixei por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Pastor, você está dizendo que não valeu nada a minha educação? valeu e muito, só que não se esqueça de que o para-brisa é maior do que o retrovisor, nós temos que olhar para trás, dar valor e glórias a Deus, aos nossos antepassados, ao que passou, mas não deixemos de olhar no para-brisa, temos que continuar avançando hoje, a luta continua hoje, Deus está nos moldando no crisol de hoje e se você está de acordo com isso, nós vamos juntos louvar a Deus mais uma vez, mas eu vou deixar você sozinho com Ele um pouquinho aqui dentro da igreja, você vai em silêncio aí, em silêncio, falar com o seu pai e você vai comentar com Ele aquilo que para você tem sido mais difícil, quem é você? Já falou para Deus quem é você? Você já falou para Deus o que você mais necessita ser transformado, em que mais necessita ser transformado? Fala com Ele, tenha uma conversa íntima com Ele agora e peça socorro, Ele vai te dar, Ele não vai deixar ninguém para trás, em nome de Jesus. Teremos alguma mensagem musical, programada ou não? Podemos encerrar por aqui? É, a gente pode cantar, se prepara aqui para a gente então, mas enquanto isso eu quero que você faça essa oração silenciosa, tá bom queridos? Vamos lá? Só você e Jesus, logo mais a gente ora juntos aqui. Amém. 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 Pai querido, atenda o clamor silencioso dos seus filhinhos, Pai. Só o Senhor conhece as lutas, fracasos e fraquezas que apresentamos a Ti neste momento, mas nós queremos olhar para Ti, Senhor. Nós queremos nos apegar a Ti e não ficar medindo a nós mesmos e nem medindo os outros, nós queremos olhar para Ti e o Senhor vai nos elevar a Tua estatura e graça. Essa obra é Tua, o Senhor não vai nos abandonar, porque em breve o Senhor estará voltando nas nuvens dos céus e o Senhor está preparando os Seus filhos hoje para erguerem a cabeça, para perdoarem e serem perdoados, para se apegarem a Ti de todo o coração e nos unirmos, não para falar uns dos outros, mas para falar do Senhor para os outros. Temos essa esperança, Senhor, reaviva ela em nós, que nenhum de nós aqui pense que o Senhor tarda a voltar, porque podemos perder a nossa vida a qualquer momento e hoje ter sido nossa última oportunidade de salvação. Nós queremos dar valor à salvação, à pessoa do Senhor hoje em nossa vida, mas acreditamos que o Senhor sim está muito próximo de voltar, as coisas podem acontecer muito rápido, então o Senhor nos acorda, nos prepara, Senhor, dá-nos o Teu Espírito para nos ajudar a sequer ter vontade de ter vontade de Te buscar, até para isso nós precisamos, estenda a Tua mão, nós oramos, no Teu nome, Senhor Jesus, amém. Vamos cantar o hino ó que esperança, esse hino eu amo, esse hino nos coloca no nosso lugar certo, alinha a nossa visão, nossos propósitos e motivações. a Tua mão, Legenda Adriana Zanotto